Eu sou Alessandro Costa e esse é o canal Chefe Matador. No programa de hoje, a gente vai reaproveitar a nossa feijoada e transformar ela nesse bolinho de feijoada maravilhoso. Ah, e já agora, não se esquece, se inscreve no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, e não esqueça de ativar o sininho das notificações para os vídeos futuros. Tá bom? Então fica comigo, vem para o meu mundo. Bom, para o nosso bolinho de feijoada, nós vamos precisar de couve, farinha de trigo, ovo, pankô, paio, farofa, e a nossa feijoada. Então, vamos começar a confeccionar os nossos bolinhos, vamos começar a dar forma à nossa massa. Vou adicionar aqui o feijão. e já posso, nesse mesmo momento, pegar aquela farofa que sobrou da feijoada para dar, liga a nossa massa para a gente poder fazer os bolinhos, tá? Aí, conforme você vai fazendo, você vê se ficou muito duro, muito, muito molho. Eu vou debulhar aqui ainda esse restinho de carne que tem. para cá. Pronto. Agora é hora de, efetivamente, meter a mão na massa, né? Você vê que eu ainda não tenho a viscosidade que eu queria. Então, eu vou pegar, vou botar ainda o resto da minha farofa. E agora, já tem uma massa que eu consigo trabalhar, tá vendo? já está funcionando. Bom, minha massa já está soltando do bowl, eu já consigo trabalhar ela para poder rechear e empanar. Então, eu vou reservar essa massa aqui, só um pouquinho, e mostrar para vocês o seguinte. Ao invés de eu usar um bacon, ter que fazer um bacon, não. Eu separei o próprio paio da nossa feijoada, e vou usar ele como se fosse o bacon. Então, tenho ele aqui, ó. Mais uma vez, a nossa couve também foi sobra. Eu vou fazer o recheio com isso. Então, vamos começar a fazer, ó. Negócio bem fácil. Você dá uma umedecida na mão, abre aqui o bolinho, tá vendo? Põe um pouquinho do seu recheio, vou botar um pedacinho do meu paio, e um pouquinho da minha couve. Fechou, ó. Você vai fechando assim, e você dá o formato que você quiser. Acho que um bolinho aqui desse tamanho já está bacana, né? Então, agora é só a hora de reservar os bolinhos. Bom, agora nós já temos os nossos bolinhos já prontos, já recheados, agora vamos partir para a parte de empanar e fritar. Bom, agora aqui para empanar, eu vou usar a farinha de trigo, o ovo e o panko. Então, eu começo passando na farinha de trigo. Agora eu venho para o ovo. E depois disso, eu já vou direto para o panko. Eu gosto muito de trabalhar com panko, porque ele realmente dá uma crocância extra a todos os pratos que a gente faz. Mas se você não tiver panko, também não tem problema, você pode fazer com farinha de rosca, fica do mesmo jeito. Se você não tiver farinha de rosca, você pode pegar aquele pão lá que sobrou e dar uma assada nele e ralar ele e fazer a sua crostazinha crocante. Mas é que o panko realmente é uma farinha fenomenal para todo tipo de empanado. Você pode fazer até, inclusive, com bife milanesa, também fica muito bom. Eu já fiz até umas espécies de kibe usando o panko para dar essa crocância extra. Mas se não tiver panko, foi o que eu falei. Parte para a sua tradicional farinha de rosca e fica tudo bem. Agora já temos o nosso bolinho já empanado. Agora mesmo fritar e está pronto. Você vê que é rápido, fácil, simples e reaproveitando todos os elementos daquela nossa feijoada. Lembrando que toda vez que você for fritar alguma coisa, está com a mão seca para evitar qualquer tipo de risco. E não é jogar a coisa lá dentro. Você pode botar delicadamente. Olha que rola. Não tem problema nenhum. E aqui, como está tudo pronto já, a gente só vai dar aquela corzinha de fora para ficar bacana. Acho que eu já posso até botar todos eles. O meu óleo está bastante quente. Eu só quero dar aquela dourada nesse clássico que já é o bolinho de feijoada. E assim também é interessante que você vai estar reaproveitando, dando uma cara nova para aquela comida que você não precisa jogar fora. Vamos evitar o desperdício. É disso que a gente está dizendo aqui. Bom, agora eu já estou vendo aqui que ele já está ficando da cor que eu quero. Acho que já está mais ou menos na hora de tirar. Então já vou desligar o meu fogo e começar a tirar os meus bolinhos. Vou botar essa saída aqui para eles. E vamos a isso. Bom, deixo eles aqui enquanto eles vão dando uma secadinha eu vou me preparar que eu vou cortar um pouquinho de salsinha só para finalizar o nosso prato para ficar bonitinho. limãozinho também, né? Vai dar aquele toque todo especial para o nosso prato. agora eu vou só porvilhar um pouquinho aqui por cima para dar um pouquinho mais de vida para o nosso prato dois limõezinhos bom, esse foi o nosso canal chefe matador de hoje espero que vocês tenham gostado e já agora não se esqueça se inscreva no canal deixe seu like comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para os vídeos futuros até porque da onde veio isso vai vir muito mais aquele abraço Música 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 Música